O governo voltou a estudar nomes para assumir o Ministério da Educação. Carlos Alberto Decotelli pediu demissão hoje, menos de uma semana depois de ser anunciado para o cargo e antes mesmo da posse. A passagem relâmpago pelo MEC é resultado de informações falsas no currículo do professor. Carlos Alberto Decotelli chegou ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente às duas e meia da tarde, já com a carta de demissão pronta. Foi a forma costurada nos bastidores para dar uma saída honrosa ao professor, cinco dias após ser nomeado para o cargo. A cerimônia de posse estava adiada desde ontem. Decotelli tinha várias informações falsas no currículo. Ao contrário do que constava no documento, ele não concluiu o doutorado e nem o pós-doutorado. Também não atuou como professor de escolas da Fundação Getúlio Vargas, mas apenas nos cursos de educação continuada da instituição. O presidente Jair Bolsonaro já passou a analisar novos nomes para o Ministério da Educação. Segundo fontes do Palácio do Planalto, a disputa está aberta novamente e não existe um favorito neste momento. Será a quarta pessoa a ocupar a pasta e a décima terceira troca de ministros do governo. Depois de ter se decepcionado com Decotelli, o presidente deve esperar alguns dias para anunciar o novo ministro. O secretário executivo, Antônio Paulo Vogel, deve voltar a assumir interinamente o Ministério da Educação.